Outra notícia aqui que a gente tinha deixado aqui embaixo é que o São Paulo estaria de olho em atacante da Juventus. Outra notícia também que o Nicola falou e o Matheus Camargo, dessa vez, escreveu aqui pra gente. O Caleri teve uma lesão nesse último jogo do São Paulo contra o São Bernardo, saiu com uma questão no tornozelo. Os exames ainda não foram divulgados, o quão séria é a lesão ou não. Espera-se que ele fique um tempinho fora dos gramados, mas ele não sabe se vai ser semanas, se vai ser meses. E por isso teria aparecido uma sondagem por Caio Jorge. Lembram dele? A gente falou que ele estaria na mira do Flamengo no começo desse ano, no finalzinho do ano passado. E Caio Jorge seria o cara pra poder substituir, de certa forma, poder ser esse reserva do Caleri. Já que o cara que veio pra poder ser reserva do Caleri, o Erisson. O Erisson é o touro. Chegou no São Paulo e já se machucou e tá meio que fora de ação também. A informação que o Jorge Nicola trouxe no canal do YouTube é que o Giovanni Bertolucci, que é empresário jogador, teria ficado de olho nessa questão. Ele sabe que o Caio Jorge não tá com o espaço da Juventus, precisa jogar um jogador jovem, ele precisa de ação pra poder finalizar o seu desenvolvimento. Ele foi um jogador que saiu muito novo do Santos, saiu logo com 18 anos. Agora, com 21, ele tá tentando se recuperar e o Giovanni Bertolucci quer fazer isso acontecer. O que que o principal empecilho, já que o São Paulo precisa, e o Bertolucci quer que o Caio Jorge jogue? Salário, né? O cara tava jogando lá na Itália, tem um salário grande, a questão é saber quanto que o São Paulo tá disposto a pagar salário, qual que vai ser o espaço que o Caio Jorge vai ter depois que o Caleri se recuperar. Fora que isso, assim, isso tudo tá ainda nas bases da sondagem, da especulação. A gente não tem a informação direta de algum dirigente, de alguma fonte interna lá de São Paulo, que confirme que, de fato, o São Paulo tá negociando, mas faz sentido o São Paulo procurar um atacante pra poder jogar no lugar do Caleri, que é importantíssimo pra produção ofensiva, de fato, do São Paulo, né? Fazendo gols, mas ele é muito importante pra retenção de bola do São Paulo no ataque. O São Paulo que agora joga com um meia a menos, né? Tô jogando com quase mil e mexe com quatro atacantes. Ele é um cara que disputa a bola com os zagueiros e não deixa a bola ser uma barreira no ataque do São Paulo, né? Bater e voltar e o outro time manter a posse. Ele é muito importante pro São Paulo também nesse sentido, entendeu, amigos? Entendeu? Enfim, essa é a possível contratação de Caio Jorge pelo São Paulo. Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária. Ela acontece de segunda a sexta, às seis horas da tarde. Ela traz o resumo das principais notícias do dia do futebol, mas também traz a repercussão dos principais jogos e também a prévia dos principais eventos esportivos. E a gente não fala só de futebol não, hein? A gente fala de automobilismo, de esportes olímpicos e tudo mais o que estiver bombando na semana. Se você gostou desse vídeo, então já solta o dedo nesse like e fica o convite também pra você se inscrever aqui no nosso canal. Tem programa lembrando de jogos, partidas, campeonatos e competições históricas, assim como entrevistas, listas, enfim, é conteúdo pra não acabar mais. Agora, se você quer saber das notícias mais quentes do futebol e do esporte do Brasil mundo afora, entra lá no torcedores.com que a nossa cobertura é quentíssima. A gente fica esperando então, hein? Valeu!